Desce, desce, desce! Estão citados! Tem um lá, estão os dois para a esquerda mano Não, não, ali mesmo, ali mesmo! Atrás tem! Tem que ir atrás? Não Estagiada, dona de soção! Não, eu estou no Prefire Ele não sabe o que ele está tirando na sua perna Pode tomar um voo! Olha lá! Não dá mano! Não dá Tem mais um ali, cuidado! 3,4 Trovado Acho que você tava tirando Boa, é sua 15 segundos O defuser... Ai... 10 segundos Reto 5 segundos Nem fodido O defuso tá em cima, né? O defuso tá em cima, né? 1 bisos 1 bisos 1 bisos 1 bisos 4 segundos Start 2 minutos 4 segundos Descarte, cor deep Não vai morir velho Me descarpes de vitezo vai alinhinho Cora… fö se o place? Eu quero um boom, um rap, meu mic é um sábio Ou um rap com o verso de um sábio Ou um rap sem ideia é inválido Ou um leque com meus sonhos, um apague Cê mudou depois do rap Eu confesso, é que eu corto o cabelo E se queima griselo Mas de resto, pode mandar que eu entero E se o Senna tá no controle do beat Vocês viram barriquelo Eu é o Ludo no beat e eu sentado na cama Fazendo algo que preste, que reste algo pra janta Minhas ideias faz sila, eu vim das vozes de samba Meio Martinho da vila, desfila as vozes do samba Essa é a prova de que G não é tão Vai falar que esse de G não é bom Mandaram o beat e eu vi que vim com o som Cê bom acha a tique do caminho, não é não Essa é a prova de que G não é tão Vai falar que esse de G não é bom Mandaram o beat e eu vim que vim no som Cê bom acha a tique do tá vim, não é não É que o mundo é o moinho e cês dão mole pra cojac Rimo desde menorzinho dos bombap ao atabaque Esse falso poeta vive de hype e só faz saque Cartola era do catete, morreu pobre e viveu arte Deus te deu cérebro já que tem então que use Seu verso é genérico já que o chain can que use Se não gostou do som passe bem crank mute Rap me deixa louco, minha mente sunk e loot Essa cima nunca foi por moda, eu só falo verdades pena de quem se incomoda Nem pode ter palavrão nessa porra Mas esse flow é meu acima a mim, então eu quero que se f... Essa é a prova de que G não é bom Vai falar que esse de G não é bom Mandaram o beat e eu vi que vim no som Cê bom acha a tique do tá vim, não é não Essa é a prova de que G não é dom Vai falar que esse de G não é bom Mandaram o beat e eu vi que vim no som Cê bom acha a tique do tá vim, não é não A galera D congestion